É a Terra dos Cavalhos O que te assustou, Scarlet? Hoje em Terra dos Cavalhos. Perigo no meio da floresta. Voltem pra cá! Será que Scarlet e Sarah vão conseguir salvar seus amigos? Não julgue uma garota pela sua limusine. Terra dos Cavalhos Bem-vindos à Terra dos Cavalhos. Aqui é o lugar perfeito para se morar. É mesmo, chefe. Esse lugar é fantástico. Bem, aqui na Terra dos Cavalhos, cachorros, gatos, porcos e cavalos, todos podem conversar. O problema é que os humanos não entendem a gente. Quando estão por perto, tudo o que podem ouvir é miau. Oink, oink, oink. Tini, ninguém vai confundir você com um cavalo. Você se parece exatamente com o que é. Você não pode julgar alguém por sua aparência, Angorá. Veja a Sarah, por exemplo. Lembra quando ela chegou na Terra dos Cavalhos? Hum, sim. Eu me lembro muito bem. Seja lá o que você pensar, não julgue nada precipitadamente. Ei, Will! Que lugar é esse? É, primo. Pra onde você está levando a gente? Confia em mim. Que lindo! É, é lindo mesmo. Eu disse que valia a pena ver. Dá pra ver a Terra dos Cavalhos e todo o rancho. Nossa, é lindo, não é? Como você descobriu esse lugar, Will? Eu e o Jimber encontramos por acaso. Há muito tempo. Né? A gente vem aqui de vez em quando. O que aconteceu? O que te assustou, Scarlet? Eu não tô vendo nada. Deve ter sido só o vento, né? Hum, você está certa, Scarlet. Muito obrigada. Ainda bem que você me entende, chefe. Eu não vi nada de errado lá. Eu sei que não falamos a mesma língua, Scarlet. Mas eu sei que está tentando me dizer que tem alguma coisa errada. O que a Sarah está fazendo lá com a Scarlet? Às vezes eu acho que ela fala com os cavalos. Ela tem esse dom, sabia? A Scarlet está incomodada. Mas eu não sei por quê. Ela está escondendo algo de você de novo. Ah, não fica assim, Sarah. Eles também não conversam comigo. Vocês não deviam rir. A Sarah entende mesmo os cavalos. É mesmo. É verdade. Lembram daquele primeiro dia na Terra dos Cavalos? Foi demais. Ah, que é isso. Também não foi assim, vai. A primeira vez que vimos você e a Sarah, as coisas não começaram bem. E só ficaram piores. Cara, foi demais. Todo mundo sabia que você ia chegar. O quê? Eu e a Alma, não. Ninguém falou com a gente. O que está acontecendo por aqui? Já não limpamos tudo e alimentamos os animais? Bom, o melhor é que as arenas estão vazias. Vamos treinar um pouco. Opa, agora não. Temos que limpar primeiro. A mãe e o pai do Bailey querem esse lugar super limpo hoje. Por quê? Por que hoje é tão especial? Uma garota nova vai chegar. Comece a varrer. Certo. É para isso que viemos para a Terra dos Cavalos, para varrer a sujeira. Ei, Bailey, para que essa câmera? Ah, isso foi ideia do papai. Eu vou fazer um vídeo com as lições para a garota que vai chegar. Mas quem é essa nova garota? A filha do presidente? Quase. Já ouviu falar na Sarah Whitney? O pai dela tem um banco. Ele é um dos caras mais ricos do país. O que você disse, Bailey? Uma garota rica? Da família Whitney? É, Zoe. E como o papai e a mamãe são os donos daqui... Sim. Eles querem que a gente receba bem ela, porque isso pode ser bom para a Terra dos Cavalos. Então vocês duas têm que se comportar bem. Ah, nós vamos. Ei, nós somos ricas também. Façam algo de útil e ajudem na limpeza. Ótimo. Tudo o que precisamos é outra garota como elas. Angora, isso é mais uma de suas fofocas de gato? Engraçadinho. Eu ouvi muito bem, palavra por palavra. Uma garota super rica e conhecida por todo mundo. Foi o que Bailey disse. Você sabe, Bebber, um novo cavalo deve ser um puro sangue real. Com pedigree, é claro. Até que, enfim, vamos ter alguém para conversar, Tilly. Você pode ter todos os pedigrees do mundo, e isso não significa que vai ser um saltador melhor. Ô, pessoal, venham aqui. Vamos dar comida aos cavalos. Logo agora que eu estava começando a gostar disso... Não dá para acreditar que a gente tenha que trabalhar tanto porque o pai dela é rico. Meu pai é dentista e ninguém limpa o meu estábulo. Meu pai administra este lugar, mas ninguém faz o meu trabalho. Ei, o meu pai é o dono daqui, mas ninguém faz o meu trabalho. Bom, eu não ligo de fazer as nossas tarefas. Mas por que a gente está fazendo o trabalho de todo mundo? O que aconteceu com a Chloe e a Zoe? Elas não deviam estar ajudando? Ah, elas sempre desaparecem na hora do trabalho pesado. Não vão querer sujar as suas lindas roupinhas. Nunca vi tanta gente trabalhando tanto desde que nasci. Parece até que a realeza está chegando. Como você acha que esse novo cavalo é? Parecido com o Jilly e a Pepper. Eu diria que muito snob. Hum, parece que o negócio vai esquentar. E eu tenho ingraços na primeira fila. Isso, já está pronto. Acabamos. Quando as lições forem feitas, vamos deixar essa nova garota guardar todo esse equipamento sozinha. Eu concordo com isso. Parece que a garota nova chegou. Olha só aquele carro. Nossa, aquela limusine é maior que um celeiro. Ela é mais rica do que a gente imaginou. Isso é muito carro para uma garota só. Ela provavelmente tem sua própria escola lá dentro. Zoe, olha só aquela limusine. É maior que a nossa. Ela é igual a gente. Eu sei, Chloe. O dia está ficando cada vez melhor. Dê só uma olhadinha naquilo. Um trailer lindo só para um cavalo. Só porque o trailer é legal, não quer dizer que o cavalo é ruim. Ui, no mínimo as coisas estão ficando interessantes por aqui. Ai, até que enfim, Chile. Um cavalo que está à altura da nossa amizade. Aí vem ela! Nossa! Como estou? Como é que eu estou? Estou bonito. Eu acho que tem gente demais por aqui. Nossa, como ela é bonita! Chegamos, Scarlet. O que você acha? Eu acho que vamos gostar daqui. Oi, eu sou a Chloe. Seja bem-vinda. Eu sou a Zoe, super bem-vinda. Que roupa linda você está usando. Muito elegante, não é? É um vermelho clássico. Eu amei o seu cabelo. É muito legal. E as suas botas já têm iguais em marrom. É número 36? Eu calço 36. Eu sou a Sarah. Obrigada pela atenção, mas eu estou ansiosa para conhecer todo mundo aqui. Parece que elas estão se dando muito bem. O que você esperava, Bailey? Oi, eu sou a Sarah. É meu primeiro dia. Meu nome é Molly. Bailey. Alma. Ah, então tá, né? Eu sou o Will. Não liga para eles, não, tá? Vamos, Sarah. Vamos te mostrar tudo. A gente vai te mostrar tudo. Vocês viram? Ai, eu sou a Sarah. O meu trailer é europeu. A minha roupa é de um designer famoso. Ah, comida, isso é bom. Hum, que cheiro bom. O queijo derretido é uma delícia. Oh, mas provavelmente não é tão bom quanto o que você está acostumada. Sarah, você está aí. O que você está fazendo? Vem com a gente. Viram isso? Passaram na nossa frente. E então, gostam da terra dos cavalos? Sim, é claro. É claro. Por que a gente não ia gostar daqui? Oh, não foi isso que eu quis dizer? Eu sou... Oi, Scarlet. Não ligue para esses pés rapados. Eu sou a Pepper. E o Chilly? Pode conversar com a gente. Converse com a minha cauda. Vai, Pepper. Isso, Chilly, é uma luta de gatos. Por que nossos amigos estão sendo tão ruins com aquele cavalo legal? Porque eles já colocaram na cabeça que ela não é legal. Você sabe, às vezes as pessoas e os cavalos podem ser tão teimosos como uma mula. Xiii, ainda não entendi. Oi, sabe onde eu posso colocar as coisas? Em qualquer lugar que esteja desocupado. Obrigada. Mas aí não está desocupado. Ah, tudo bem. Aqui pode? Uma garota usou esse espaço no verão passado. E você sabe, talvez ela volte. Tá, entendi. Eu acho que deve ter algum espaço. Dá uma olhada lá no fundo. Ah, tá, entendi. Oh, Shep, será que não podemos fazer nada para ajudar? Os humanos, às vezes, podem ser cobras perigosas. Eles podem ser piores que gatos. Fique com a gente, Scarlet, e vai se sentir muito bem. Isso mesmo, você não vai querer ficar perto deles, se é que entende o que eu quero dizer. O que quer dizer com isso? Não é óbvio. Somos melhores do que eles. Temos uma linhagem superior, pedigree melhor. Somos os melhores dos melhores. Cavalos como a gente têm que ficar juntos. Não concordo com isso. Escolho meus amigos pelo que eles são. E não pelo pedigree. Ah, como você quiser. Posso te ajudar, Molly? Tudo bem. Esse é o meu trabalho. Será que eu posso te ajudar, Alma? Tem outro lancinho? Deixa, eu me viro. Bailey? Não precisa. Olha, acho que a gente começou com o pé esquerdo. Vamos começar de novo? Sarah, somos todos iguais aqui. É, aqui ninguém é melhor que ninguém. Ué, não entendi. Eu nunca disse que eu era... Tá, deixa pra lá. Acho que esse aqui não é meu lugar. O que aconteceu com a Sarah? O que você fez com ela? Pra onde ela foi? Ela falou que ia embora. Acho que ela viu que a Terra dos Cavalos não é lugar pra ela. Você tá brincando. A Terra dos Cavalos ganhou uma garota tão legal e vocês expulsam ela daqui. Isso é péssimo. A Terra dos Cavalos precisa de novos alunos. Não acredito que julgaram ela sem dar uma única chance dela provar o contrário. Isso, isso é típico da Zoe e eu. Tá bom, essa foi mal. Você acha que tiremos... conclusões precipitadas em relação a ela? Talvez. Ela realmente tentou ajudar. Vamos ser menos críticos e ver como ela se comporta. É. Já saltaram antes, então não vou me preocupar com o básico. Hoje vamos trabalhar na performance. Quando chegarem perto do obstáculo, sigam a liderança do cavalo e precisam se mover como ele. Mantenham suas costas como o cavalo e o calcanhar pra baixo. E vocês vão deslizar um pouco pra trás. Certo? Vejam. Quem é a primeira? Alma? Sem problema. Vamos arrumar um problema para Scarlet. Veja isso. Chile, o que está fazendo? Uou! 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 Calma! Relaxa, Jimber. Alma! Você está bem, Alma? Eu estou bem. E a Button? Ela está machucada? Eu cuido da Button. Chame o veterinário, Will. Bailey, Molly. Ajudem a Alma. É pra já. Calma, menina. Calma. Não é nada grave. Calma, Button. Não levanta ainda. São só uns arranhões. Button, você está machucada. Calma, está tudo bem. A Sarah está acalmando ela. Agora vamos ter que cuidar de você, Alma. Oh, coitadinha da Button. Chepe, chepe, temos que fazer alguma coisa. Não, não temos, Tini. A nova garota sabe como cuidar dela. Ela é tudo que Button precisa. Talvez. Mas o cavalo dela é uma fera. Nem eu faria uma coisa como aquela. Do que está falando, Angora? Você não viu? Scarlet, morteu o Button. Vai dar tudo certo, Button. Eu estou aqui com você e você vai ficar bem. Olha só aquilo, que horror. Eu estou vendo. O que ela está pensando? Ela vai estragar aquela jaqueta caríssima. Ah, coitada da Button. Vai dar tudo certo, Calypso. Sarah vai ajudá-la. Se não fosse por sua causa, ela não estaria precisando de ajuda. O que está dizendo? Ah, eu não fiz nada. É verdade, Aztec. A Scarlet não tem nada a ver com isso. Foi o Tilly. Eu vi. Eu não entendo por que estão fazendo todo esse rebuliço por causa da Button. Ela vai ficar bem. Eu concordo. Não devia ter mordido ela, mas ela não é tão importante como a gente. Pronto, Alma. Está se sentindo melhor? Não é comigo que eu estou preocupada. Oh, coitadinha da Button. Eu cuido disso, Sarah. Tudo bem, Will. Eu não me importo. Você vai estragar toda a sua roupa. Roupas podem ser substituídas, Will. Cavalos, não. Mas que absurdo. É claro que podem ser substituídos. Eu não estou gostando disso. Nós vimos tudo. Foi o cavalo dela que fez isso. É, aquele cavalo árabe. Ah, é verdade. Está tudo gravado aqui. Pessoal, vocês querem ver o replay? Oh, oh, que bom, que bom. Vamos ver um filme. Quem tem pipoca? Tilly, como pode fazer isso? Que constrangedor. Tchau, Dr. Martin. Sarah, o doutor disse que você fez um ótimo trabalho. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Você acalmou a Button de um jeito que nem eu conseguiria. E eu estou com ela há mais de cinco anos. É, você fez um bom trabalho, Sarah. É mesmo. Acho que você tem uma ligação especial com os cavalos. Isso mesmo, garota. Você tem um toque mágico. Obrigada por salvar minha Button. Obrigada. Abraço, grupal. Não contem com a gente. Vamos. Vamos sair daqui antes que isso fique pior. Eu acho que alguém aqui deve desculpas à Sarah, né? É, pensamos que você fosse tão mimada e teimosa como a Zoe e a Chloe. Mas nós estávamos completamente erradas. Bem-vinda à Terra dos Cavalos. Você vai ficar com a gente, não é? Claro. Eu posso ser rica, mas dinheiro não pode comprar amizade. E o que eu mais quero é ter amigos. Ficamos felizes por você não ter ido embora aquele dia, Sarah. Eu também. O que foi isso? Tem alguma coisa ali? Algo perigoso. É, também acho. O que ela tem, Sarah? Não sei ainda. Acho melhor a gente sair daqui, Will. Agora! Ah, o leão da montanha! Voltem pra cá! Cuidado, Sarah! O leão da montanha pode voltar! Inacreditável! Isso foi demais! Obrigado por trazer os cavalos de volta, Sarah. Essa é a nossa garota. Sarah! Você acabou com a sua roupa de novo! Ah, tudo bem. São só roupas. É, Sarah, você não tem nada a ver com o que a gente pensou. E estamos muito felizes. Não se pode julgar alguém só pela limusine. Certamente, Sarah foi a melhor coisa que aconteceu na Terra dos Cavalos. Oh, que bom, que bom! Oh, eu tô contente por causa do final feliz, foi divertido! E agora tá tudo bem de novo. Onde está o jantar? Esta história me deixou com fome, vamos comer! E aí, vamos assistir outro filme com a ver mais pipoca, né, chefe? E aí, vamos assistir outro filme com a ver mais pipoca. Tchau.